Olá, bom dia pessoal, estou aqui com mais um vídeo, espero que vocês curtam e convido vocês para ficar até o final. Pessoal, essa casquinha já tenho feito aí no canal para vocês, o bolo também já tem também esse bolo aí, então ele já está montadinho, é um bolo de smash, ai pessoal, eu colei o bolo aqui com chocolate no pratinho, que eu gosto bastante, eu acho que facilita na hora do transporte, e a gente inicia aqui com o bico, esse é um bico serra, vou passar aqui em todo o bolinho, fazer esse acabamento aqui no fundo, então só vou passar assim e a gente já começa o trabalho de bico também em cima dele. A cor aqui que estou utilizando é rosa chiclete e o chantilly que utilizo aqui é o chantilly no arcal. Aqui já trabalho com o bico 22 e o chantilly aqui, e deixo para vocês aí na descrição do vídeo, né? O link que vai direto com o batimento desse chantilly. Ó, aqui é a frente do bolo, então vou iniciar a decoração por aqui. E vamos de rosetinhas com o bico 22 aqui no bolo. E vamos de rosetinhas. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Muito obrigada a todos que chegaram até o final. Deixaram aquele joinha que ajuda muito o canal. E até o próximo vídeo pessoal.